Em Caratinga, olha só essa imagem impressionante. Um carro de passeio quase entrou numa casa do bairro Limoeiro. Na residência, um homem e a mulher assistiam televisão e levaram um susto com o barulho do veículo atingindo o muro. A polícia militar foi acionada para fazer o boletim de ocorrência. O motorista do carro disse que perdeu o controle da direção. O condutor foi socorrido à UPA por causa de um sangramento na cabeça.